Eu havia preparado uma catequese para hoje, assim como para todas as quartas-feiras desse ano da Misericórdia, e o tema seria a proximidade de Jesus. Mas, diante da notícia do terremoto que atingiu o centro da Itália, devastando inteiras regiões e causando mortos e feridos, eu não posso deixar de expressar a minha grande dor, a minha proximidade a todas as pessoas que estão presentes nos lugares atingidos pelos abalos sísmicos e a todas as pessoas que perderam seus entes queridos e que ainda se sentem abaladas pelo medo e pelo terror. O Papa ainda agradeceu todos os voluntários e agentes da defesa civil que estão socorrendo esses povoados, pediu a todos que se unam a ele na oração, a fim de que o Senhor Jesus, que sempre se comove diante da dor humana, console os corações sofridos e lhes doe a paz pela intercessão da Beata Virgem Maria. O Papa se disse comovido por ter ouvido as palavras do prefeito de Amatrice, que afirmou que a cidade não existe mais. Ficou emocionado ao saber que entre os mortos também estão muitas crianças. E nesse sentido, o Papa então assegurou a todos os habitantes das regiões atingidas a sua oração. O Papa então convidou todos a rezarem juntos com ele os mistérios dolorosos do Santo Terço, por esses nossos irmãos e irmãs atingidos pelo terremoto.